Água, sabão e lavação da mão. Qualquer criança sabe que essa é uma grande prevenção. Então vamos decorar a ciranda da limpeza. Vamos nessa, galera! Pra não deixar o vírus acabar com a alegria, vamos aprender como lavar as mãos todo dia. Abra a torneira um pouco pra molhar a sua mão, feche a torneira agora, tá na hora do sabão. Esfregue bem pra sua mão toda ensavoar, lembre de que cada dedo você tem que esfregar. E não esqueça que a unha é parte do dedo e o punha é outra parte que tem que lavar direito. Agora abra água pra tirar todo o sabão e se lembre que uma mão sempre lava a outra mão. O tempo de cantar é o tempo certinho de lavar. Ainda podemos mudar esse futuro. Espalhe a ciranda da limpeza. Uma mensagem do Gloob e do Globinho.